E aí gente, tudo beleza? Eu espero que sim, iniciando mais um vlog aqui pra vocês, eu estou aqui no carro, estou a caminho Estou indo ali ver um sofá, né, porque hoje estou de folga, então eu vou ir ali comprar o sofá Hoje, não pode passar de hoje, e depois eu vou na Thalia, na Thalia eu vou comprar algumas coisas de maquiagem Porque a pessoa aqui já está sem, já estou sem mesmo, olha o jeito que a pessoa está saindo, gente, com cara de derrota E daí eu estou indo lá e eu vou levar vocês, então espero que vocês gostem do vídeo Se gostam de vlog já, deixe um likezinho, se inscreva no canal e bora lá! Finalmente, acabei de chegar em casa, gente, eu demorei um pouquinho Agora são 2h40 da tarde, passei na loja de sofá, né, na loja onde eu ia comprar Não filmei lá porque realmente eu estava com muita pressa, eu queria chegar em casa logo E como eu sabia qual sofá que eu ia comprar, eu nem filmei Eu e o Rob decidimos comprar um sofá cama mesmo, a gente ia comprar um sofá retrátil Para a gente não ia ser tão interessante, por quê? Porque eu e minha irmã, minha cunhada, sempre vendiam isso em casa E eu, com o sofá com retrátil, tinha que ficar enchendo o colchão de fogo Coisa que a gente não estava querendo deixar de lado, né Porque toda vez a gente enchia aquele colchão e colocando o chão Então a gente decidiu comprar um sofá cama Porque aí eles conseguem comer também E dizia, tchau, tchau, senta E aí foi tudo baratinho E a gente comprou então ele O que hoje entrega Quer dizer, na verdade é amanhã que entrega Mas eu queria que entregasse hoje Ele falou assim, se desce, iria entregar hoje Ele ia me ligar Então, provável para amanhã, a entrega de manhã Aproveitei e comprei algumas coisinhas Deixa eu até já mostrar para vocês o que foi Deixa eu mostrar também Que eu vou colocar tudo na mesa que fica melhor Tirar de ter essa cola E o que eu comprei foi Eu passei também na loja para poder comprar um arranjo de flores Para colocar na mesa Eu não tinha nenhum e comprei esse Com o som do amarelo também Comprei também plano de plato Porque eu estava sem na lojinha Daquelas que vendiam tecidos para casa Aí eu comprei essa paleta de sombra Coloridas Comprei esse rímel aqui, ó Que ele é em 4D Eu achei super barato Não foi na Thalisa Que também foi numa lojinha que vende aqui 4D e ele foi R$10 Aí eu comprei essa base aqui Da Max Love Comprei esse coletivo Comprei essa base aqui da Ruby Rose E comprei essa base aqui da Essence de Pox Acho que é assim que fala Vamos experimentar elas Não sei Comprei esse pó Da Max Love E comprei também Esse pó um pouco mais claro Da Max Love Comprei esses esmaltes aqui Nessas cores E ganhei esse daqui De brinde Comprei Esse daqui, gente Eu tenho um grande problema Minha boca é muito recepada Daí eu comprei esse hidratante Cara, esse hidratante foi R$17 A mulher falou assim que é muito bom Tipo, você passa No máximo duas horas Você já sente o resultado Espero que seja bom mesmo Porque foi muito caro E eu comprei também Esse iluminador, né? Minha irmã tem um E eu gosto de usar Eu comprei esse também Comprei esse fixador De maquiagem Super baratinho também R$10,99 E... Ai meu Deus E eu comprei esse pincel Foi R$14,13 É o pincel pra base Porque eu não tinha pincel pra base Eu passo com esponjinha Enfim Acredito que vai ser muito usado por mim E... Por último Esses messes de denaculantes Porque o meu já tava acabando E foi muito baratinho Eu peguei o mais barato R$7,30 E é isso, gente Agora eu vou comer Porque eu estou morrendo de fome E eu vou fazer uma coisa Tipo, muito fácil Eu já até... Fiz até aqui uma carne moída Com batata Vamos fazer um Happy 10 Fazer um suco de... Sei lá Um suco de... Um suco de quê, meu amor? O que a gente come? Um suco do quê? Acredito que eu vou fazer um suco de... Ah, esqueci de beterraba Que eu gosto bastante E eu vou comer E... Eu tenho ainda que arrumar meu quarto Na verdade Eu tenho que organizar Eu quero já arrumar minha penteadeira Aproveitar que eu já tenho essas maquiagens Mais maquiagem, né? Só pra juntar E aí eu vou montar tudo Montar minha penteadeira hoje E também Vou fazer um mini office, né? Pra mim poder trabalhar Fazer a faculdade Trabalho da faculdade Inclusive eu tenho vários TCC Vários não Tenho um TCC pra terminar Porque eu preciso apresentar Música 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 Um fato é que nesse exato momento Agora sim posso dizer que estou cheia Eu poderia ter comido um Poderia Mas o zóio é tão grande A fome era tanta Que eu resolvi comer dois Então de fato eu estou super cheia E pra Não Perder o costume, né? Vamos de sobremesa Porque a gente tem aqui Apenas um bombonzinho E eu falei que ia fazer Um suco de beterraba Mas eu esqueci Que eu cozinhei Duas beterrabas Então eu já vou comer Beterraba cozida Então eu resolvi fazer uma limonada Mesmo Porque é bem mais fácil Mais prático Agora eu vou assistir Um capítulo da minha série Gente, uma série Que eu estou gostando Muito, muito, muito É Scandal Acho que é assim que fala Scandal 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 Acho que é assim Meu, é muito top Essa série Eu não consigo parar De assistir essa série Gente Eu estou tipo A louca da série Sabe? Eu nunca comi esse chocolate Apareceu aqui De nada Em casa Então a gente come, né? O que foi? Não tem nada pra você? E é isso, gente Acabei de tomar banho Já comecei aqui A decorar algumas coisas E eu esqueci de gravar pra vocês Mas uma das coisas que eu coloquei já Foi os quadros Na parede E eu coloquei também Desse lado aqui Vou até mostrar pra vocês Também foram dois quadrinhos Mais ou menos aqui Nessa parede aqui Porque é onde que no momento Eu vou fazer um mini home office Sabe? Agora eu vou começar A montar a penteadeira Espero que fique legal Esse foi o único jeito Que eu achei Pra deixar os quadrinhos Pra não ficar meio que assim Mas futuramente Esses quadros vão ser substituídos Por outros Um pouco mais bonitinho Talvez colorido Porém a moldura Vai permanecer preta mesmo Mas eu vou modificá-la Futuramente Esses quadrinhos, né? Então bora lá, né? Porque tem muitas coisas pra fazer Ah, detalhe Tem todas as coisas aqui na cama Que são as coisas que eu Utilizava na penteadeira, né? Então eu vou começar a ajeitar O que é jogar fora Eu jogo Mas geralmente Geralmente não É mais O que for pra jogar fora Eu jogo Mas tem coisas aqui Que realmente Eu estou usando E muito Ah, gente Não repara Eu acabei de tomar banho E já coloquei pijama Por quê? Como que eu vou Depois só vou ajeitar aqui E vou ficar assistindo sério Até o hobby chegar Então eu vou ficar mais confortável Eu amo ficar de pijama Eu só tenho três E esse é o meu favorito Então por isso que vocês me veem sempre Com esse pijama Nas câmeras Ai, mas chega de falar E bora lá Como que ele é um móvel, gente Eu estou usando esse aqui Ilustra Móveis do IP Mas Lembrando que futuramente Essa penteadeira vai ser trocada também Por outra penteadeira Porque essa aqui já está velhinha, né Na verdade não está velha Mas é porque eu não soube pintar E aí ficou feia Então Só é pra suprimir Algumas idades Na hora que eu estiver maquiando Enfim E pra também dar um ar de bonitinho No quarto, né Mas vai ser trocado também Não é um ar de bonitinho Não é um ar de bonitinho Não é um ar de bonitinho E aí 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 Gente, eu não sei se vocês lembram dessa mesa Ela é de abre e fecha E eu não estava usando ela Na outra casa eu também não usei E essa aqui também eu não estava usando Porque eu comprei essa, né? Com as cadeiras amarelas Na cozinha eu vou deixar três cadeiras Vou utilizar por enquanto uma Até eu comprar realmente uma cadeira pra home office E também uma mesa pra home office, né? Então por enquanto eu vou montar nesse cantinho Mas futuramente eu vou passar pra aquele canto Até... Eu vou deixar nesse cantinho Até eu terminar de desocupar as coisas Montar tudo A parte do closet A parte do guarda do hobby Guardar as tranqueiras, na verdade, né? Aí depois eu mudo pra lá Porque lá tem uma tomada bem próxima E eu acredito que vai ficar bem melhor lá do que aqui Mas por enquanto vai ser aqui Eu já coloquei dois quadrinhos ali Então bora lá Já separei algumas coisinhas aqui Assim, as únicas coisinhas Tentei achar mais coisas pra casa Mas eu não tô achando nada Pra casa não Pra tipo, meu que escritório Mas eu não encontrei Daí ficou fina Eu peguei esse... Esse... Vazinho Vazinho Não, esse potinho Que eu vou colocar por enquanto As canetas Então por enquanto eu vou deixar as canetas Peguei essa garrafinha Que o hobby quebrou Minha E sobrou essas florzinhas Que eu utilizei Pra fazer o cas... É... O convite do meu casamento Então eu vou utilizar elas Só pra menos Pra decorar Fazer alguma coisinha assim E eu vou usar As coisas que eu tenho mesmo E o homeóspice, né Na verdade o cantinho Pra poder estudar E pra editar vídeos Ficou assim Com esses dois quadrinhos Que futuramente Também serão substituídos E ficou desse jeito E minha penteadeira Ficou desse jeito Com os quadrinhos ali em cima O espelho no meio E eu coloquei essas coisas Que realmente eu estou usando Minhas bagunças Que só eu entendo Eu coloquei esse potinho Pra pente, né Como se eu estivesse penteando O cabelo no meu meio Só que não, né E aqui pra pincéis E pra algumas coisinhas mais Meus potinhos E paletinhos E ficou assim E é isso, gente Por hoje é só Eu vou finalizar o vlog Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Durante esse dia Ver eu organizando as coisas Ah, e pra vocês verem Como que é fácil Realmente organizar Ou decorar Com as coisas que você tem Mesmo em casa Principalmente O meu home office Eu estou falando assim Porque realmente Não é um home office De verdade Mas eu quis tentar Deixar de uma maneira fácil Pra poder estudar E você também em casa Consegue fazer isso Na sua casa Só você ter inspiração E é isso, gente Vou já finalizar agora Porque eu vou tentar Editar esse vídeo Pra tentar postar O mais rápido possível E assim Eles se tornaram Um vlog real Não é mesmo? Um beijo pra vocês E até o próximo vlog Beijos Ah, e não se esqueça Se você gostou do vídeo Já curte e gostei Se inscreva no canal E pode compartilhar Com os amigos Vamos fazer a família crescer E se você é novo Por aqui Vem fazer parte da família Já se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo Um beijo